A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é preciso, eu não vou falar E o tempo vai passando, vai chegar mais o Natal Era bom de vez em quando, era bom sensacional Que quem manda nesta terra, transformar-se em baixa guerra Já se sabe, é tempo de Natal E o tempo vai passando lentamente Vai chegar mais o Natal e vai de frente Era bom de vez em quando, era bom sensacional Já se sabe, é tempo de Natal Vem comigo amigos, há tanto paz Traz contigo um amigo que vem em paz Já se sabe, é tempo de Natal Canta o mundo Já 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 é tempo de Natal Canta o mundo Canta o mundo Canta o mundo Já é tempo de Natal Tinho Cantos Canta